Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar para vocês aí uma grande aula, mais uma grande aula para vocês e hoje a gente vai trabalhar um assunto chamado Operações com Ouro, né? Operações com Ouro é um assunto pouquíssimo cobrado nas provas de concursos, principalmente aí nas provas de carreiras bancárias, porque não é tão comum as operações de ouro no âmbito das agências bancárias, mas como está no edital, o professor Luiz tem como regra básica, está no edital, está no edital, transforma isso em um assunto específico e esse assunto específico vira uma grande aula para vocês, né? Então, vamos lá, Operações com Ouro. Professor, o que é Ouro? Ouro é um metal precioso, né? Ouro é um metal precioso, ouro é um metal precioso, acho que todos já se depararam com esse metal, né? Todos têm o conhecimento da existência desse metal precioso e para entender um pouquinho como que esse metal, ele se transforma em um ativo financeiro, em um ativo financeiro para ser comercializado aí no mercado de capitais, principalmente, né? Então, vem comigo. Então, primeiro, fui lá no Banco Central, no Banco Central tem uma cartilha aí de operações com o ouro, ele conta aí um pouquinho, tá certo? Um pouquinho do ouro, né? Desde a sua mineração, da sua extração até o ativo financeiro. Então, vem comigo. Primeiramente, o primeiro passo, né? Todo mundo sabe que o ouro, ele é extraído da natureza, né? Então, nós temos aqui ou a extração por mineradoras ou por garimpeiros. Então, o primeiro passo, o comércio do ouro, né? Desde a extração, pode seguir diferentes caminhos. Tratando-se de garimpo, não de mineradora, mas o usual é a extração do metal por garimpeiro ou cooperativa de garimpo, né? Então, ele é extraído o quê? Da natureza. Depois que esse ouro, ele é extraído da natureza, ele vai para o segundo passo, né? Segundo passo, esse, você pode ver que aqui está concentrado, né? Olha a figura aqui, né? Esse ouro bruto, atenção, ouro bruto, segue para a venda em postos de compra próximos, né? São empresas vizinhas ao garimpo com foco em compra e venda de metais. Então, esse ouro bruto, ele ainda não está integrado para participar do mercado com as operações de ouro no mercado financeiro, tá? Então, na prova, cai ouro bruto, cai fora dele. O terceiro passo é esses postos aí, né? Olha, voltando aqui um pouquinho, ó. Em postos de compra e venda próximos. O terceiro passo está aqui, né? É o famoso PCO, PCO potencial questão de prova. Instituições financeiras utilizam essas empresas, essas que estão próximas aos garimpos, né? Usualmente chamadas de PCOs, postos de compra de ouro, como um braço junto ao garimpo, adquirindo o ouro bruto, né? É aqui que o ouro deixa de ser mercadoria e vira ouro financeiro. Então, olha aí, uma belíssima questão de concursos, né? Então, é nesse exato momento que ele deixa de ser ouro bruto e passa a ser ouro financeiro. O ouro financeiro que é sujeito às operações do nosso estudo, né? Nós vamos verificar aqui quais os locais aí onde esse ouro pode ser comercializado. A partir do momento dessa etapa, né? Vai para a quarta etapa que vai fundir esse ouro, né? Esse ouro financeiro. Quarto passo. Há possibilidade de comercialização do ouro bruto, né? Porém, o mais comum é a utilização de sua forma refinada. Nesse caso, o ouro é enviado a uma fundidora que entregará o produto em níveis de padronização e aceitação admitidas pelo mercado quanto ao grau de pureza. Bacana. Então, aqui fez a fundição do ouro do ativo financeiro. E aí, professor? E aí, a instituição financeira que está operando com o ouro vai ter três opções aqui. Primeira opção, vem comigo. Agora, como ouro refinado, adivinho da fundição, a instituição financeira pode... Primeiro, o que ele pode pegar? Ele pode pegar esse ouro, ó, custodiá-la na bolsa, recebendo em troca um certificado para comercialização. Então, a corretora, a instituição financeira, vai pegar esse ouro fundido, vai lá na Bolsa de Mercadorias e Futuros, na BMF, da BMF Bovespa, entrega o ouro e recebe um documento, que esse documento é um certificado que tem validade. E dentro desse certificado de validade, ele pode colocar esse papel para circular no mercado, vender, resgatar e assim por diante. Segundo passo, ele pode comercializar a barra para a pessoa física e pessoa jurídica, por exemplo, joalheria, ou para outra instituição financeira. Aí, chama atenção para vocês essa questão do ouro aqui, que isso pode cair em prova em concurso, como nós moramos no Brasil, nós sabemos que no Brasil nós temos a grande possibilidade de lavagem de dinheiro. Então, muitos corruptos, eles compram ouro para lavagem de dinheiro. Então, esse aqui é o segundo passo. Então, comercializar. Terceiro e último passo, a regulamentação tributária prevê também a hipótese de exportação do ouro. Então, a partir do momento, o que você pode fazer com o ouro financeiro? Três coisas. Custodiar lá na Bolsa, você pode comercializar, ou você pode fazer o quê? A exportação do ouro. Ok, professor. E agora? Então, um assunto aqui curto, não tem muita coisa para a gente discutir. Vem comigo. No Brasil, o maior volume de comercialização de ouro se faz através da BMF Bovespa, que é a única que comercializa ouro no mercado físico. Então, a única unidade que comercializa ouro na unidade física é a BMF Bovespa, está certo? Potencial questão de prova. Ok. Professor, qual que é, professor, a unidade do ouro internacional? Onça Troi. As cotações do ouro no exterior são feitas em relação à onça Troi, que equivale a... Cada onça Troi equivale a 31,104 gramas. Inclusive, isso já foi objeto de questão de prova em concurso. Ok. O que mais, professor? E aí, professor? O ouro é um ativo? Sim, é um ativo aí. Está certo? O mais antigo ativo da nossa humanidade. Antes de Cristo, muito antes de Cristo, os reis lá, eles oferiam a sua riqueza, o poder, o poder do seu império, do seu reinado, com a quantidade de ouro. Sempre foi o quê? Um ativo de acumulação de riquezas. Ou seja, não tem jeito. Até hoje, o ouro tem essa característica. Então, ele é muito antigo. O que acontece? É claro que o ouro no Brasil, ele vai estar sujeito a quê? Vai estar sujeito às flutuações internacionais. Aí, o examinador quer saber quais as principais bolsas que vêm influenciar a cotação do preço do ouro no Brasil. No Brasil, a cotação é feita em reais por grama. Opa, parou. Outra informação importante. Vem comigo aqui. Cotação internacional. Onça Troi. Cada onça Troi possui quantas gramas? 31.104 gramas. No Brasil, professor. No Brasil, a cotação é em gramas. Nunca se esqueçam disso. O preço do ouro no Brasil vincula-se historicamente às cotações de Londres e Nova York. Ou seja, então, nós temos aí o ouro no Brasil, o comércio de ouro no Brasil. Ele está aí vinculado às bolsas de Londres e Nova York, que devem ser, com certeza, as bolsas que têm o maior ativo em ouro lá disponível no planeta. Então, por isso que tem essa cotação, está vinculada a essas bolsas. Refletindo, portanto, as expectativas do mercado internacional. Sofre, entretanto, influência direta das perspectivas do mercado interno e, principalmente, das cotações do dólar flutuante. Ok, então vem comigo. Professor, por que o cara vai investir no ouro? Então, você tem que saber. Primeiro, porque é um metal precioso de altíssima liquidez. É um metal precioso mais antigo da história da humanidade. Pode ter certeza disso. E lá ele é praticamente seguro. Por que, professor? Ele tem o quê? Pouquíssimas variações. Esse é o recado que eu quero dar para vocês. Agora, dentro dessas pouquíssimas variações do preço de ouro, o examinador vai perguntar para você, mas sofre alterações? Sofre influência? Quando tem qualquer ativo, gente, que vem sofrer influência, o que acontece? Ou ele pode ser supervalorizado ou desvalorizado. Ele passa a flutuar na negociação. Primeiro ponto de influenciação do preço do ouro no Brasil. As bolsas internacionais de Nova Iorque e de Londres. Ponto. Está lá. Professor, o preço do ouro no Brasil sofre pressão interna? Com certeza. Vamos supor. No Brasil, aqui, encontraram-se mais três serras douradas. Serra pelada. Que dourada. Serra pelada, que são aquelas grandes minas de concentrações de ouro. Ou seja, vai ter muito ouro em circulação. A lei da oferta e da demanda. Se tem muita oferta de ouro, o que acontece com o preço? Ele tende a cair. Ou seja, o mercado do ouro no Brasil também sofre influência interna. E, claro, o Brasil vai sofrer também o preço do ouro. O que? Cotações do dólar flutuante. Professor, eu não entendi. Como assim, professor? Eu vou explicar para vocês. A cotação do dólar. Olha só. Vem comigo aqui. Você tem lá 100 mil reais guardado. Você não acredita nas aplicações do Brasil. E aí, professor? E aí, você faz o seguinte. Você vai lá e compra dólar. E o dólar só baixando a cotação do dólar. Está desvalorizando a moeda. O que você faz? Você tira o seu dinheiro do dólar e aplica em ouro. A ouro, a variação tem, mas é muito pequena a variação do ouro. Então, a variação do dólar também é um objeto de interferência no ouro. Quando o dólar está muito valorizado, tende a impactar o preço do ouro, porque os investidores vão tirar o dinheiro do ouro e vai colocar onde? No dólar. Bacana? Prof, esse cara caiu. Sim. Prof, esse cara aqui está onde? Esse cara aqui foi retirado do site do cara do Banco Central do Brasil. Vem comigo aqui. BASA, SESG, Rio 2015, cargo de escriturário. Um grande volume de comercialização de ouro no Brasil se faz através da Bolsa de Mercadoria e Futuros Bovespa. Ok, né? Nós sabemos que o ouro é um ativo que sofre poucas variações. Quem vai investir no comodos de ouro é porque ele busca o quê? Segurança. Nós sabemos também que a Bolsa de Mercadoria e Futuro é uma das poucas unidades no Brasil que faz a comercialização física desse ativo tão precioso. Vamos lá. Nesse mercado, vem comigo aqui, a cotação do ouro é sempre igual à sua cotação paridade com o mercado externo? Então, o que ele está falando? A cotação do ouro é sempre igual à cotação da paridade com o mercado externo? Não. Não é sempre igual. Por quê, professor? Porque no comércio do ouro nós temos aí também as interferências internas. Nós temos aí as interferências internas na lei da demanda e da oferta que pode impactar, claro, no preço do ouro. Com certeza, o preço do ouro ele tem em si uma referência de cotação com o mercado externo. Mas a letra A está errada por isso. Sempre igual. Está errado. Sempre igual. Está errado. Letra B. Os especuladores compram ouro pagando em reais quando acreditam que vai haver uma valorização cambial em relação ao dólar. E aí, prof? Essa questão aqui eu vou pular, eu vou voltar nessa questão porque essa questão B ela é bastante complexa e eu quero aprofundar, eu quero aproveitar a oportunidade de aprofundar essa interpretação da cotação do dólar. Vamos para C. A cotação do ouro de paridade com o mercado externo depende da cotação do metal em dólar em Nova York. E aí, professor? Para uma primeira informação que o aluno tem que saber que o ouro ele tem o quê? A sua cotação internacional. Qual que é a moeda de referência? É o dólar. Ok. Tradicionalmente no Brasil nós temos influência de duas grandes bolsas. A bolsa de Nova York e a bolsa de Londres. Então, as duas bolsas aí faz a cotação. O examinador ele considerou a letra C como gabarito correto. Tudo bem. Eu não posso dizer que a letra C está errada. Inclusive, a resposta está dentro lá no site do Banco Central. Vamos considerar a letra C como correta. Letra D. A cotação do ouro depende apenas apenas da demanda dos compradores brasileiros e da produção interna do ouro. Está errado porque nós temos três fatores importantes que falamos da cotação do ouro. Primeiro, a referência internacional, Bolsa de Nova York e de Londres. Temos o mercado interno, a produção do ouro e nós temos também o quê? A cotação do dólar é uma das variáveis. Letra E. A cotação do ouro varia em percentuais sempre iguais às variações percentuais às cotações do mercado do dólar flutuante. E aí, professor? Sempre iguais? Pô, o dólar mudou lá? Não. Está errado por quê? Está errado porque nós temos também a demanda interna. Ok. Agora, vem comigo aqui na letra B. Vem comigo aqui. Os especuladores compram ouro pagando em reais quando acredito que vai haver uma valorização cambial do real em relação ao dólar. E aí, professor? E aí? Com base já nas explicações anteriores, eu vou fazer um aprofundamento para vocês. Então, o que está falando? Os especuladores, eles vão comprar ouro em reais. Olá, meus amigos. Minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso para o concurso da Banra e Sum 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas. Isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas. É para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completar? O cara ponta a ponta do edital? Papo reto para vocês. O investimento é apenas 10 parcelinhas de 200 reais. É isso mesmo. 10 parcelinhas de 200 reais. Você vai assistir na nossa plataforma. Você vai ter direito. Olha só. O personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site. A gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem. Não fique bravo comigo aí porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá, concursos. Está certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula. Você não vai se arrepender. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.